Fala galera, beleza? Estamos em mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos fazer um espetinho gourmet. Por que gourmet? Porque é um espetinho diferente dos normais, dos tradicionais. Aí entra como gourmet, um espetinho desse que eu vou preparar para vocês hoje. Então você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para todos. Segue nós lá no Instagram, arroba André Silva Carnes, beleza meus amigos? Então hoje nós vamos preparar um espetinho top, que nem vocês já viram na descrição do vídeo aí, na legenda do vídeo. Um espetinho diferente. Então bora lá para esse vídeo meus amigos. Bom meus amigos, nós vamos preparar hoje um espetinho de filé mignon suíno com abacaxi com canela. É um espetinho diferenciado, é um espetinho gourmet que fica as duas combinações muito show. Ah André, por que o filé mignon suíno? Filé mignon suíno é uma carne muito macia, é uma carne que tem que ser servida ao ponto menos, para ela não ficar seca e ela chega no ponto junto com o seu abacaxi assado, tá? Espeitinho de filé mignon suíno com abacaxi com canela. Beleza meus amigos? Então acompanha a preparação aí e bora no vídeo. Bom amigos, vai ser muito simples. Aqui eu já cortei os abacaxi em cubinhos tradicionais aí, que nem se fosse preparar um espetinho, tá? Já cortei alguns cubinhos do abacaxi aqui e já ficou preparadinho aqui como se fosse espetar um espetinho. Agora o nosso filé mignon suíno aqui, ó, só fazer o corte, tá meus amigos? De cubinho, não tem segredo, tá? Corta os cubinhos tradicionais, esse é o filé suíno, do mesmo tamanho dos abacaxi, tá? Para ficar padrão, nossos espetinhos. Ó, cortemos, cortar mais um, show de bola, corta no meio se tiver muito largo, gostura de um dedão e continuo os cubinhos, certo família? Ó, não esqueça de curtir sempre o vídeo que ajuda muito o canal a crescer e trazer novos conteúdos para vocês, tá família? Então curta esse vídeo aí, compartilhe com um amigo que ajuda muito o nosso canal a crescer. Vocês gostariam de novos conteúdos interessantes como esse? Vou trazer bastante conteúdo para vocês, família. Você que trabalha com espetinho, quer tirar sua renda extra aí com o pessoal, para ajudar em casa, tá? Então, nós vamos preparar aqui agora. Cortemos o nosso filé mignon, vamos tirar a tara aqui para ver quanto tem de peso para nós temperar ele com mix suíno, tá família? Então vamos pesar, eu tenho 950 gramas, tá? Como eu uso 20 gramas de suíno, vou estar pondo 18 gramas só de tempero mix, tá família? Como estará aqui, 18 gramas de tempero mix suíno. Vou deixar o tempero mix suíno na descrição para vocês, tá? 18 gramas, passou 1 gramas, vou tirar um pouquinho. Mesmo processo, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de óleo para manter a suculência no nosso filé. E só fazer a mistura do nosso tempero mix. Esse espetinho fica show, hein família? Espetinho, sobremesa, finalzinho da galera está saindo espetinho. Agora que quer comer uma coisa diferente, saborear um espeto diferente, está aí uma boa opção para você, tá família? Então segue nós lá no Instagram, que tem muito conteúdo sobre espetinho no Instagram. Dá essa moral para a gente lá no Instagram. Bom, temperado o nosso filé mignon suíno, tá família? Aqui é só, depois que você cortou seus abacaxi em cubo, vou cortar um para vocês, para vocês verem que não tem segredo, ó. Você vai tirar a tirona grossa de um dedo no abacaxi. Cortar um dedo depois, ó. Tá? E cortar os cubitos, ó. Não tem segredo, não tem segredo. Um espetinho, talvez você fale, nossa, que espetinho simples. Só bastou você ver aqui no canal. Onde tem tudo, você encontra sobre espetinho aqui, viu família? Você quer montar um negócio? Meu canal tem uma playlist só para espetinhos. Bom família, cortemos aqui. Bora família. Depois nós cortemos, agora é só serenar em cima a canela assim, ó. Esse é o abacaxi. Tá família? Ainda não muito, para não ficar aquele gosto muito forte, tá? Aí você dá mais uma misturadinha assim, ó. Ó. No seu abacaxi, ó, para espalhar bem a canela nos seus quadradinhos, ó. Aí ó, como é simples e prático, viu família? Ó. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça, curta o vídeo, que ajuda muito o canal, tá família? Não só esse, os outros também, tá? Ajuda bastante. Bom família, tá aqui, prontinho. Agora não é só fazer o processo de espetagem. Pegar nosso espetinho que tá aqui, lubrificado na água, ó. Para não ficar ressecado. O que você vai fazer aqui agora, ó. Só colocar um filézinho, mignon suíno. Vem com um abacaxi, ó. Colocou um abacaxizinho. Vem outro filé suíno. Certo família? Vai outro abacaxizinho, ó. Não tem segredo, ó. Até dar o peso que você trabalha aí nas suas espetarias, entendeu? Para ter uma contabilidade mais dobra. Vou colocar quatro de suíno e três abacaxi, ó. Vai ficar show de bola, tá família? Combinação, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Ó que maravilha. Vendo? Ó, show de bola mesmo. Então eu vou espetar aqui uns par deles para vocês. E já volto na sequência, família. Bom, amigos. Terminamos de espetar nossos espetinhos. Ó como ele ficou. Show de bola. Ó. Top, top, top. Ó, família, ó. Bem espetadinho. Vai dar uma combinação bem perfeita e sabrosa. Gente, você não sabe como fica gostoso isso aqui. Bom, família. Agora nós vamos levar para o braseiro e assar e ver como é que fica essa delícia. Bom, rapaziada. Vamos pôr no braseiro agora para nós assar nossos espetinhos. Vamos ver o chiadão. Ei, chiadão bonito. Agora eu vou assar aqui para vocês. Não tem segredo em assar ele, tá? Na hora que o porquinho estiver douradinho, já vai estar no ponto, tá família? E você vai acompanhando aí que eu vou mostrar para você o processo tudinho para nós deixar esse espetinho bem top. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, família, nossos espetinhos já estão pronto. Vou estar retirando ele, tá? Para nós ver como é que ficou, como é que vai ficar. Certo, família? Vamos embora retirar eles, ó. Show de bola. Bom, retiramos nosso espetinho. Olha que lindo que ficou. Isso aqui fica uma combinação perfeita, família, ó. Show de bola, hein? Olha que maravilha. Lindo, 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 lindo. Você não imagina o cheiro que está aqui desses espetinhos, tá? E é uma combinação perfeita. Show de bola. Você quer agregar alguma coisa diferente no seu espetinho. Bom, agora vamos experimentar essa delícia, né, família? Ficou show de bola. Ó, abacaxizinho com... Gente, o que que é isso? Meu Deus. Que combinação de sabor. Muito saboroso. Muito gostoso. Faça aí, experimente. Beleza? É uma dica diferente de espetinho para vocês aí. Que é muito top. Show de bola. Então, inscreva no canal. Ativa o sininho para todos. Segue lá no Instagram. E dê aquela moral no like aí. Ajuda nós aí. E tamo junto. Em breve, mais vídeo para vocês. Então, ativa o sininho, hein, família? Bora lá. Valeu. Obrigadão.